Eu sempre quis ser ou arquiteto ou diplomata. Eu acho que eu sou os dois, que a gente tem que ter diplomacia para agir com os clientes. Era uma coisa que eu sempre focava em diplomacia porque eu gostava de viajar. Eu queria viajar, eu queria galgar o mundo, eu queria sair pelo mundo. Acabei fazendo as duas coisas. Comecei com cinco anos de idade, porque meu pai tinha uma construtora e eu pegava as pranchetas, tijolo, enfim, um bando de coisa. E a escada da minha casa, ela ia fazendo hélice. Eu ia fazendo apartamentos triplex na escada, na base da escada. Isso com cinco, seis anos de idade. Eu morava no Rio de Janeiro, que eu sou carioca. Eu trazia areia da praia, fazia piscininha com areia. Já era um negócio super moderno na época. Isso nos baby ainda, moleque. E com 10, 12 anos eu fazia plantas. Em vez de ficar, enfim, me lendo, eu fazia desenhos, desenhos, desenhos. E acabei fazendo um projeto para a nossa casa com 14 anos de idade. O velho mandou fazer um projeto com um arquiteto que era amigo dele. Eu mexi no projeto inteiro. E foi executado o meu projeto com 14, 15 anos. Então é uma coisa que está no meu sangue. Um cara extremamente fechado, chegava a ser muito tímido até. Eu fiquei absolutamente extrovertido com a minha profissão. Fui soltando, soltando, soltando. Com o tempo eu virei um cara não tímido. Perdi minha timidez social, profissional. Falo o que eu quero, ensino o que eu quero. Enfim, eu rompi as barreiras da timidez. Isso foi muito bom. Acho que é o trato com as pessoas que faz isso. E a segurança profissional, cada vez mais que você tem. Quanto mais segurança você tem, mais você vai falando. Vai dando aula. A gente começa a dar aula, começa a inventar parâmetros, coisas que as pessoas não sabem. Começa a ser copiado, imitado. É muito louco isso. Eu acho que essa nossa profissão era uma coisa, há uns 30, 20, 30 anos atrás, era uma coisa muito de elite. Tinha pouquíssimos arquitetos, pouquíssimas pessoas que sobressaiam. Era uma coisa cara, era uma coisa para poucos e bons. Hoje em dia a coisa popularizou muito, 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 muito. Tem muita gente que sai das faculdades, é estagiário de não sei de onde, vai trabalhar no escritório do fulano, não sei o que. Vira, abre o seu próprio escritório. Está uma coisa muito pasteurizada, tudo muito copiado, muito idêntico, muito igual. A mudança de valores, a mudança de costumes, a inversão do dinheiro que mudou de mãos. Então não existe muito. O mercado está ficando restrito para quem é muito bom. Está sendo procurado quem é iniciante, quem tem um custo mais baixo, quem sabe fazer o que está na mídia, na televisão, no cinema, enfim. Quem faz aquela coisa, aquela fórmula que deu certo, aquela coisa branca, aquela coisa abertinha, que não tem ousadia. Então você tem que sair atrás de novas coisas, novos desafios. Minha grande inspiração de arquiteto é um arquiteto que reinventou o classicismo. André Appalagio, que é um arquiteto do século XIV, que fez toda a parte do norte da Itália, era feita por ele. Ele fez Veneza, fez Vicenza, ele fez Assisi, vários lugares. Essa é minha fonte de inspiração total. Paris é uma cidade que me inspira, falando de cidade. E tem um grande designer dos anos 50, inglês, que era o arquiteto e designer da realeza, era o David Hicks, que faleceu, já deve ter morrido há uns 30 anos. Ele criou muito, ele desenvolveu muita coisa, ele foi extremamente ousado em cores, em materiais, em misturas de elementos, uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre me foquei muito no trabalho dele. Isso vem com você, vem dentro do seu pacote, do seu talento, é nato isso. É uma coisa que tem que ser burilada, tem que ser lapidada, enfim. Eu tenho alguns, não digo pupilos, mas tem alguns seguidores que tem um trabalho similar ao meu, o mesmo tipo de referência. Eu acho que é da pessoa, a pessoa gosta e vai pesquisando, vai fundo. Tem gente que pesquisa muito, tem gente de 30 anos que tem a cabeça de um cara de 60, que pesquisou o passado, adora aquilo, vai fundo. Eu acho que o passado tem muita coisa boa de referência, que você pode adaptar ao futuro, que eu acho que é bacana. O meu trabalho não é só passado, eu tenho um mix muito grande de clássico e moderno, clássico e contemporâneo. Eu acho que é isso que faz o diferencial. Agora, se você quiser realmente ter uma boa fonte, tem que estudar fora. Eu acho que no Brasil você não tem esse tipo de referência. É uma coisa que custa grana. Milão é uma referência, Londres, Nova York. Uma das maiores escolas de design do mundo está em Nova York, a Parsons School, que iniciou nos anos 50. Eu acho que é uma das melhores escolas de design e é a segunda em Milão. A gente dá umas duas, três viradas na vida. Eu dei uma virada com 30 quando eu comecei realmente a ser ativo na minha profissão, porque eu comecei a trabalhar com 20 e poucos anos. A gente tinha uma construtora, aí meu pai vendeu a construtora e eu saí para uma indústria, que era um braço da nossa família. Fiquei na indústria há algum tempo e estava formada em arquitetura. Eu falei, não vou ficar nesse negócio. Aí saí do Rio de Janeiro, vim para São Paulo com 30 anos e fui trabalhar num super escritório de arquitetura aqui dos anos 80. E fiquei sócio, trabalhei lá durante quatro anos. Aí quando eu estava pronto, formado, resolvi fazer minha vida. Então com 34 anos eu estava abrindo meu escritório, com 35 eu já estava em tudo quanto é revista, com 37 eu estava fazendo todas as lojas do Armani no Brasil e acontecendo, e meu nome na mídia, em tudo quanto é revista. Aos 40 anos eu dei uma virada super mega profissional, uma grande virada, porque o arquiteto é respeitado quando ele é mais velho. É muito engraçado isso. Ninguém dá um projeto de uma casa para um arquiteto de 25 anos, de 30 anos. Você começa a ser respeitado como arquiteto, depois de uns 40, quando você já está estabilizado. Como designer não. Você consegue ser um designer com 25, 28, 30 anos e está bombando. O mundo está doente. O mundo está passando por um momento muito estranho, muito triste. A gente achava que o século XXI ia ser fantástico, não está sendo fantástico. Está guerra, muita crise, muita doença, muitas coisas terríveis acontecendo. O mundo está sofrendo, o planeta está sofrendo. Acho que a gente está num momento que tem que ser unido, tem que ser irmão, tem que ajudar as pessoas, tem que ajudar quem precisa. Tem que salvar o planeta. Fala, pessoal. E aí, curtiram o episódio da semana? O João, sem dúvida, é inspiração e referência para todo jovem que quiser empreender no meio da arquitetura e decoração. É fundamental que a gente volte a dar muito valor para a arte e para os artistas aqui no Brasil. Para não esquecer, quem gostou, dá um like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Semana que vem a gente está de volta com um vídeo novinho em folha para inspirar você. E quer levar o Fora de Série para a sua empresa? Entre em contato com a gente. É contato arrobaforaessérie.com e por lá a gente bate um papo. Valeu? Fui!